E aí galera beleza? Hoje eu tô aqui então na Estação da Luz, vou gravar algumas imagens Vou mostrar pra vocês um pouco da estação, o seu contexto histórico, deixar algumas informações Mas eu vou deixar mais um básico assim, mostrar sua estrutura, que a arquitetura dela é bem legal Espero que vocês gostem E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau